Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, Tânia, Maria Guimarães Lindeza, acompanha eu, eu e a irmã dela, Elane Banhos, desde o comecinho do canal. Enfim, ela tava apavorada, falou assim, Lécia, você vai mudar? Olha, gente, que cara branca. E eu não te mandei seus mimos. Ela ficou apavorada. Botou no Sedex. Os... Acordei de manhã com o meu vizinho me chamando. Tá? Hoje é sábado de manhã. E ela falou assim, que ia chegar na sexta no horário comercial. E aí o carteiro não tinha chegado ainda. Não tinha chego ainda. Então, gente, muito amor. Vamos abrir, eu não sei o que que é. Vamos abrir junto com vocês. Tá, ó, tá fechadinho, ó. 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 Tá? Abri. Ai, mas é muito bom você acordar com um pesentinho, galera. Olha aqui. Vou tirar essa caixa aqui. Essa parte aqui. Tá? Sai, senta, senta, senta. Ai, Jesus. Olha aqui, gente. Tem presente para o Vinícius. Ó, meu Deus do céu, a cartinha. Tá aqui. Olha, tudo bem. Enfim, conseguimos colocar no correio. Conforme venha prometido. É uma pequena lembrança, mas é de coração. Espero ter colocado no mês... Ela é para ter colocado no mês do meu aniversário, mas lógico que eu vi o contratempo. Espero que goste. Um beijo para você, para o seu filho Vinícius. Ai. Ele fez aniversário também, agora me tirou de outubro. O mesmo dia que eu. Ai, por isso que eu te adoro, Tânia. Por isso que a gente combinou. Que fofo. Olha aqui, gente. Muito amor. Para o Vinícius. Vinícius, você vai abrir ou eu posso abrir? Pode abrir, depois eu vou abrir. Tá, ele falou que eu posso abrir, depois ele vai ver. Meu Deus. Vamos abrir, gente. É muito emoção. É muito amor. Que chique esse laço. Que chique esse, Indrú. Nossa. Vinícius. Sua cara para casa nova. Olha, gente. Olha, Vinícius. Sua chique para você tomar café. Quando ele vai em Minas, gente. A gente vai na casa da tia. Fui lá esses tempos aí para poder ver o móvel lá. Ele toma café na casa da tia de manhã. Olha. Vinícius, está andando aí? Muito chique. A Leia adora xícara, né? Olha. Enfim. Ó, é lembrança para toda a vida, né, galera? Você vai em casa ainda para tomar café mineiro. Com essas xícaras aqui. Vamos abrir outro. Presente lindinho. Vamos ver. Ai, ai. Quem não gosta de ganhar presente? Vamos abrir. Ai, meu Deus. Vem na caixinha aqui. Linda, maravilhosa. Nossa. Pelo amor de Deus. Olha. Galera, nunca tinha visto dessa. Olha. Que diva. Vou fazer aí. Já tenho tudo em mente aqui. Comprei para guardar para fazer em Minas. Faça você mesmo com um porta-xícaras. Ai, meu Deus. Muito amor. Tânia, Elane, banho, irmãzinha. Você sumiu, irmã. Ah, me abandonou. Já passei o meu contato aí para a Tânia te passar. Você é fogo, hein? Ai, meu Deus. Vou deixar até embalado já para eu... Nossa, tem mais presente. Tem um papel bolho aqui. Quero botar para protejar xícaras, né? Olha. O que será isso? Muito amor. Ainda vi um sabonete. Adoro essas coisas. É. Nossa. Para ficar cheirosinho. Olha. Eu não conheço. Mas é muito cheiroso. Ai, gente. Coisa. Gente fina, né? Nossa, Tânia. Não precisava tanto assim, né? Olha. Olha isso aqui para a minha casa nova. Meu Deus do céu. É muito de qualidade. Olha. Bordado com Leslie. Com um monte de aplique. Pano de copa. Meu Deus. Olha esse. Que lindo. Ah, não. Dá até dó de usar. Não dá, gente. Aqueles... Coisa de pobre é assim. Tem dó de usar as coisas bonitas. Mas eu vou usar assim. Talvez para não enxugar a louça e tal. Mas para cobrir. Olha. O azul. Que divo. Meu Deus. Muito... Chique. Tânia. Obrigado. Amei de paixão. Estava super ansiosa. Ai. Presente para mim. Presente para o Vini. Então. Vou ficando por aqui. Tem mais um vídeo para gravar de um recebido ali. Até daqui a pouco, gente. Ai, gente. Muita emoção. Beijos, amores. Obrigado, Tânia.